Fala galera, aqui é o Robin Hood, tô aqui com mais uma live e como vocês viram aí no título Eu tô aqui pra chegada dos 2 milhões de inscritos, galera, vou assistir aqui a chegada ao vivo junto com vocês Eu acabei de ligar a câmera aqui, velho, já estamos chegando, já estamos com 1.999.930, galera Mano, eu tô tremendo, eu não tô conseguindo falar, velho, caraca, mano, nossa, galera, tá desinscrevendo Galera, tá faltando pouco, velho, sério, sério, mano, não, 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 não desinscreve, não desinscreve, velho Ó, comenta aí se vocês já estão me ouvindo, se a live já começou pra vocês aí Porque pra mim aqui ainda tá carregando Caraca, mano, eu tô muito ansioso Eu fiquei a tarde toda vendo a contagem, mano, e eu não pensei que a gente ia chegar hoje, mas tá muito perto Nossa, velho, a galera desinscreve pra ver quantos inscritos tem Aí acaba caindo, velho, nossa, velho Galera, se inscreve no canal, sério, compartilha aí com seus amigos Mano, sério, compartilha o máximo que vocês puderem Olha isso, mano, foi pra 700 Caraca, mano Nossa, galera Caraca, pera, 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 vocês estão me trolando, mano, vocês estão me trolando Mano, vocês estão me trolando Velho, olha lá Tá voltando pra 600 Caraca, mano Ó, mano, eu preciso que todos vocês ajudem, velho Se inscreve no canal Se inscreve A contagem tá passando aqui ao vivo Vamos, 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 velho Falta pouco, falta pouco, velho Eu tô muito nervoso Ah, mano, a galera tá me trolando, velho Tão desinscrevendo Ó, calma Ó lá, velho, tão trolando, mano Nossa, vocês tão combinando de me trolar, velho Não, não faz isso, não faz isso, galera Não, não me trola, na moral Não me trola, velho Tá faltando pouco, velho Putz, a galera tá desinscrevendo, mano Caraca, mano Tá voltando, tá voltando Não volta não, não volta não Se inscreve, velho Nossa, velho Voltou pra 600 Mano, caiu pra 500 Caiu pra 500 Não, não acredito, galera Não acredito Não, não faz isso, não Não me trola, velho Nossa Vocês tão me trolando Caraca, velho Parou, parou Na moral, na moral Ah, não, galera Ah, não A gente tava perto, velho Nossa, na hora que eu comecei Tô faltando pouco Caiu pra 500, velho 500, mano Véi, vocês tão Nossa, todo mundo que tá assistindo Eu sei que vocês tão desinscrevendo, velho Se vocês se inscreverem A gente chega, mano Para de frescura Na moral, velho Na moral Véi Tá voltando, tá voltando Nossa, velho Não, não Não faz isso, não Não faz isso, não, galera Não me trola assim ao vivo Não me trola assim ao vivo Caraca, mano É sério, é sério Vamos, vamos se inscrever Ó, eu tô vendo a contagem aqui no meu celular, velho Tô muito nervoso Sério É sério Tá subindo e descendo Subindo e descendo Eu não sei o que eu faço, velho Não sei o que eu faço Se eu choro Caraca, mano Vai, tamo voltando Tamo voltando Para, para de se inscrever Para, gente Hashtag para, gente Hashtag se inscreve no canal, mano Na moral Nossa, na hora que eu comecei a live Falei Nossa, vamos começar A gente já vai chegar Não, que a galera vai dar um apoio Tava com 1.999.900 Agora, velho A gente tá chegando em 600 de novo Galera, olha isso, velho A gente tá chegando em 600 de novo, mano Na moral, velho Pera, pera, pera Deixa eu ver quantos minutos faz Que eu comecei a live E vocês começaram a me trollar aqui, mano 4 minutos, velho 4 minutos Nossa, quase 500 pessoas Desinscreveram só Só para me trollar, mano Não, velho Não, não, não Preciso da ajuda de vocês Compartilhem aí o canal Nossa, velho Falta pouco, mano Ah, não, velho Acho que eu vou desligar a câmera Não quero que ninguém me veja chorando, mano Na moral Galera, sério Se inscreve, se inscreve Ó Todo mundo que tá assistindo, velho Se inscreve no canal Que tá faltando Nossa, tá faltando 400 Vamos de novo, vamos de novo, galera Vamos chegar Preciso que 400 pessoas se inscrevam E a gente vai chegar em 2 milhões Ó, todo mundo que tá ao vivo Todo mundo que tá ao vivo Compartilha agora Ó, galera Vou compartilhar aqui agora Vou postar lá no Twitter Nossa, tô ficando sem voz, velho Eu fiz live a tarde toda Pra chegar, mano Calma, calma, calma Tá chegando, velho Vai, vai, vai Nossa, vai dar 700 de novo Vai dar 700 Nossa, meu olho tá tudo vermelho, velho Nossa Meu olho todo vermelho Nossa, tá faltando Menos de 400 Vai, vai Vou postar aqui no Twitter Caraca, mano Tô ficando sem voz Tô ficando sem voz Por favor, se inscreve Não faz essa trollada, velho Sério Nossa, pior trollada Que vocês inventaram De fazer aqui E, mano Sério Eu tô aguardando isso Há muito tempo, velho Ó, vou postar agora no Twitter Caraca, mano Não sei nem Não tô conseguindo nem digitar, velho Nem digitar Ó, mano Não tinha nada pra postar Eu tava sem ideia, ó Eu cadê e postei assim Galera Se inscreve no canal, velho Nossa, se inscreve Sério Se inscreve aqui no canal Ó Vamos lá, vamos lá A gente tava com 1.999.900 Quando eu comecei a live E vocês começaram a desinscrever, mano Pra me trollar, velho Na moral Ó, a Kel tá me ajudando aqui Tá compartilhando E vamos no Twitter, galera Vamos compartilhar Ó Eu quero que vocês se inscrevam aí Ó Salve aí o Piano O Diego Falou que não trollou Não desinscreveu Mano, sério Não faz essa trollada, velho A Gabi Games também tá apoiando Mandou um print aqui, ó Que mandou No grupo da família dela O canal Galera, a gente vai chegar, mano Nossa Nossa, velho Tá quase, velho Tá quase Olha Unha que tem gente Que tá trollando, mano Nossa Agora eu já Já melhorei, já Já, já melhorei Já não tô Tão desesperado Mas cês tão me trollando, velho Não faz isso, não Faz isso, não Tô ficando sem voz Não vou conseguir falar nada Na hora que chegar, velho Vamos lá Vamos chegar agora Vamos chegar agora Galera Vamos chegar agora, velho Vai Se inscreve aí Nossa Vai Nossa Falta Duzentos Duzentos, galera Nossa Eu Desculpa se Tiver meio zoada Aqui a imagem A câmera A música de fundo Eu acabei de colocar, velho Coloquei agora Eu vi que tava chegando Já liguei aqui pra Pra gravar aqui a chegada, mano Pra deixar registrado aqui Porque, mano Tipo, eu tô Primeiro milhão, galera Eu fiquei muito feliz Só que esse aqui é o segundo, velho Eu nunca pensei que Dois milhões de pessoas Iam clicar no botão De se inscrever no meu canal, velho Tá quase lá Tá quase Falta pouco, velho Falta pouco, mano Ó, caiu de novo Pra 700 Pelo menos agora A galera parou de trolar um pouco Ó, tá voltando A gente tá chegando A gente tá chegando Salve, Cauã Luiz Games Cato Bias Felipe Craft Daniel Vieira Mano, tá chegando, velho Ó, a gente tá indo pra 900 Vai Não, não cai Não cai, não cai Puta, mano O engraçado é que, tipo Eles desinscrevem assim Vocês se desinscrevem Pra ver quem vai ser O inscrito A ser O Número Dois milhões Mas, tipo Não, galera Isso não importa O que importa é vocês se inscreverem Estarem inscritos aqui no canal Que isso já é muito importante pra mim E quero agradecer aí, ó Todo mundo Ó, o Guilherme Diz que tá até gravando Pra ficar de lembrança E a gente tá chegando a 900, mano Nossa, chegamos a 900, velho Chegamos 900 922 Eu não sei como que tá o áudio, galera Comenta aqui, comenta aqui Nossa, tá faltando um pouco, velho Nossa, velho Nossa Tão desinscrevendo de novo Comenta aí como que tá o áudio Eu posso dar uma editada aqui Se tiver ruim Como eu disse pra vocês Liguei aqui pra gravar já Deixa o like Deixa o like Sério, muito like aqui Preciso que vocês compartilhem Mano, na hora que eu comecei Eu comecei a live faz 10 minutos E aí a galera Pum, começou a desinscrever, mano Daí me deu desespero, velho Me deu desespero Eu comecei a chorar aqui, velho Até desliguei a câmera Mas já voltei Não, agora eu vou ficar de boa aqui, ó Vocês mesmos que me apoiam aí, galera Compartilhem Eu tô aqui, ó Eu não tô olhando pra câmera Porque eu tô olhando pra contagem Ó, ao vivo aqui de novo A gente quase chegou, velho Só que vocês ficam trolando, mano Nossa, velho A Gabi Games Tá compartilhando Noob E Lucas Jonathan Todo mundo que tá no Twitter, galera Nos comentários tem muito comentário Eu quero agradecer todo mundo que tá aqui acompanhando ao vivo Mas Não dá pra responder todo mundo Ó Velho, eu sei que vocês conseguem, mano Só que vocês Vocês não tão ajudando de sacanagem mesmo Vocês tão querendo Eu aqui, ó Sofrendo, né Vocês tão querendo ver Sofrendo, galera Mano, não faz isso Já sofri tanto Tanto Fazendo vídeo todo dia De madrugada Pra chegar aqui, velho Mano, é sério Não trola, não Não trola Não trola Ó, tamo chegando aqui De novo, velho Quase 10 mil pessoas ao vivo aqui Acompanhando, velho Ó, preciso Que vocês Que estão ao vivo Mano, todos vocês Deixa seu like, mano Compartilha, compartilha Tô aqui no meu celular E a gente tá chegando já, hein 900, galera Chegamos a 900 de novo Beleza Já acostumei Ó, a galera tá gravando aqui Tão até gravando a live Vai ficar como vídeo aqui no canal Velho, eu tenho um rap de 2 milhões Pronto Ficou muito fera Eu vou soltar aqui pra vocês Mas pra isso, né, mano A gente tem que chegar em 2 milhões, né Pô, desse jeito aí, velho Eu vou passar mal A gente não vai chegar E vai, eu vou ficar aqui, ó Só, mano Tá faltando um pouco Isso, ó As pessoas que estão assistindo a live Tão me ajudando Valeu, velho Você que tá aqui na live Que tá ao vivo Muito obrigado por estar inscrito Obrigado por compartilhar Tô ficando até com o nariz ruim Sem voz, mano Eu preciso ficar de boa Calma, calma Tamo chegando de novo Na verdade A gente não chegou Nem uma vez, galera Vai ser a primeira vez Não chegou em 2 milhões ainda Tipo, na hora que tava chegando Vocês começaram a desinscrever, velho Mas vamos lá Ó Mano, 12 minutos Se vocês parassem de trollar A gente tinha chegado nos 2 primeiros minutos Mas vocês querem me ver sofrer, né Vocês querem ver eu me ferrando aqui Mas, velho Tá chegando Tá chegando Nossa, velho Nossa, 85, galera 85 Nossa, velho Chegamos, galera Chegamos 2 milhões Mano, passamos Vem Passamos de 2 milhões, mano Caraca, velho Passamos, velho Conseguimos Conseguimos Mano 2 milhões Conseguimos, galera Conseguimos, velho Nossa Nossa, eu vou babar aqui, velho Vou babar porque eu uso aparelho Mano, é zoado É zoado, mano Não Nossa, velho Chegamos, velho Chegamos, galera Nossa, mano Nossa Nossa, tô passando mal Tô passando mal Aí começaram a me trollar de novo, velho Nossa Calma Pera, vamos esperar Ó, velho Nossa, mano Passamos, galera A gente tá com mais de 2 milhões e 100 mil Caraca, velho Nossa, eu tô feião, mano Eu tô chorando aqui, velho Que vergonha Nossa, galera Eu nunca chorei num vídeo, mano Nunca chorei num vídeo, velho Mas hoje eu fiquei Nossa Nossa, eu fiquei Esperando, ó É a tarde toda Eu fiquei fazendo uma leve de 2 horas aqui Vocês me apoiaram muito Nossa Meu braço tá até formigando Sei lá, velho Sei lá Nossa, pera, pera, pera Mano Enquanto atualizar, velho Enquanto atualizar Vai aparecer pra vocês aqui embaixo Vai aparecer aqui embaixo 2 milhões, galera Caraca, velho A gente demorou Mais de 10 minutos pra chegar, velho Vocês começaram a me trollar, velho Caraca Não façam essa trollagem de novo Na moral Na moral, galera Não façam de novo essa trollagem Mas chegamos, velho Chegamos, galera 2 milhões Caraca, mano Já passamos Acho que daqui não volta Daqui não volta 2 milhões e 200 inscritos Muito obrigado aí Galera do Twitter, velho Vocês que estão aqui ao vivo 10 mil ao vivo Valeu aí mesmo E pra vocês que me trollaram também, velho Caraca, mano Passei mal Depois eu vou assistir essa live Eu vou dar risada, né, mano Eu vou assistir a live Eu vou dar risada Só que agora eu tô muito nervoso, mano Mas agora já passou Eu tô muito feliz Muito, muito feliz Sério, galera Muito emocionante, velho Porque, tipo 2 milhões, velho Eu lembro quando eu tinha 20 mil inscritos A minha maior meta era 20 mil inscritos E quando eu cheguei nessa meta Que eu tanto queria Começou a acontecer muito problema No meu canal Não tinha visualização Não tinha inscrito pra apoiar, velho E até cheguei a excluir o canal, galera Eu não tinha um PC bom Eu passava raiva editando os vídeos Muita raiva Demorava muito E eu gostava de fazer Sempre gostei Só que, tipo Como o meu PC era ruim, velho Eu acabava passando raiva Fazendo uma coisa que eu gosto Então Além de passar raiva Não ganhar nada Com o YouTube E Não ter as pessoas que me acompanhavam, velho Eu cheguei a excluir o canal, galera Eu excluí o Robin Hoodgamer O meu canal Com 20 mil inscritos Sim Eu sei que muitas pessoas lembram Chegou até a dar bug Depois que eu voltei o canal Não aparecia o número de inscritos Começou a bugar Eu consegui recuperar o canal E, velho Depois que eu recuperei o canal Depois que eu recuperei o canal Isso foi, galera Se eu não me engano Eu excluí Foi em março Ou maio De dois mil De dois mil e quinze Isso De dois mil e quinze, galera Aí Depois do dia Que eu voltei com o canal Nunca mais eu fiquei Sem postar vídeo todo dia Tipo Agora Vídeo todo dia Vai fazer três anos Que são vídeos todos os dias Aqui no canal E mesmo com PC ruim, galera Eu falei Não Eu vou conseguir Eu vou fazer E eu só fui trocar Esse PC ruim Que eu tinha Que era muito ruim Quando eu completei Seiscentos mil inscritos, galera Daí eu comprei um PC bom Mesmo Que hoje eu consigo fazer Até live Antes não fazia live Eu comecei a fazer Só depois de seiscentos car E, mano Já Pensar que eu já excluí o canal E hoje eu tô aqui chorando De felicidade, mano Que eu cheguei a dois milhões de inscritos É muito fera Eu quero agradecer de coração mesmo Todos vocês que são inscritos Aqui no canal Muito obrigado pelo apoio Galera Sério Vocês são fera Eu não sei o que falar Aqui pra agradecer O apoio de vocês é incrível Me deixa muito feliz Todos os dias Ter vocês aqui Comentando, velho Eu gosto muito dos comentários De vocês Vocês me trollaram Mas Foi legal, mano Foi legal Eu sei que depois Eu vou dar risada Assistindo essa live aqui Bom Eu vou ver aí O rap de dois milhões Eu espero que vocês curtam Vou postar aqui no canal Quero agradecer mesmo De coração, galera Amo vocês Sério Valeu Mesmo Somos dois milhões Agora Eu já tô ansioso Pra ver, sabe o que? Aparecer aqui, ó Dois milhões, galera Ó Não, não, ainda tô tremendo Calma Calma, foca Deixa focar aqui, ó Ainda tá mostrando aqui, ó No canal Um milhão Novecentos e noventa e nove Quando mostrar dois milhões, velho Eu também Eu vou comemorar Como se tivesse chegado de novo, velho Porque é muito fera Sério Sério mesmo Eu quero agradecer muito vocês Eu pensei que por gravar o Minecraft no celular Eu não seria capaz de chegar a um milhão de inscritos, né? Eu achava que, tipo Eram muitas pessoas que jogavam PC E no celular Eram pouquíssimas pessoas que jogavam Só que é o seguinte, galera O que aconteceu foi que Junto com outros youtubers aí Conseguimos erguer o Minecraft de celular, né? Aqui o canal sempre gravei o Minecraft no celular E, meu, a gente conseguiu crescer o jogo tanto Que hoje estamos aí com dois milhões de inscritos O primeiro canal do mundo Gravando no celular O Minecraft A chegar em dois milhões, velho É muito fera Muito obrigado E eu tenho uma novidade pra vocês também, galera Da minha placa, velho Minha placa nova chegou, mano Chegou a minha placa nova Agora é minha Porque a primeira vez chegou a placa trocada Agora eu tenho a placa nova E eu vou gravar ainda abrindo ela pra vocês Eu não abri, ela chegou aqui Eu não sei se é a minha realmente, né? Porque já aconteceu da minha placa ser trocada Então Eu vou gravar e vou mostrar pra vocês Mas, galera, sério Agora Mano, eu vou Eu vou descansar, velho Eu vou Nossa Vou comemorar Porque chegamos a dois milhões É, nesses últimos dias aí Eu me esforcei bastante Sempre fazendo vídeo De madrugada Essa é a atualização, galera Eu gravei de madrugada Fiquei editando, pá Fui pra escola ainda cedo E mesmo assim postei aqui E eu não pensava que a gente chegaria hoje Aos dois milhões Mas, velho Vocês me surpreenderam Muito obrigado por isso Eu vou encerrar essa live por aqui Desculpa aí, mano Eu chorei Fiquei feião aqui, mano Mas Eu fiquei nervoso ver a galera se inscrevendo aí Muito obrigado por sendo inscrito no canal Obrigado dois milhões de inscritos, galera Eu vou encerrar essa live por aqui Até o próximo vídeo, então Não sei se vai sair hoje Se vai sair amanhã Mas Vamos continuar aí Vídeos todos os dias E agora a meta Três milhões, velho Eu sei que a gente consegue, mano Se chegamos a dois milhões Com certeza Esses dois milhões de inscritos Sempre vão estar comigo E vão me ajudar No que eu precisar E vão me ajudar, é claro A chegar aos três milhões de inscritos Galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram A todos vocês que deixaram um like Que compartilharam o canal É muito importante, velho Valeu mesmo Vou encerrar essa live por aqui Até o próximo vídeo, então Fui Tchau 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 Tchau